E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir mais um vídeo, meus amigos. A gente vai reagir Crocodile One Piece, rei do deserto, do Marquinhos, beleza? E espero que vocês gostem, se puder fortalecer com o like, muito obrigada, e algum comentário pra fortalecer também, beleza? Nosso canal de vlog, nosso canal de games e nosso canal de cortes estão super ativos aqui na plataforma do YouTube. Então caso você não conheça e puder passar nesses canais aí pra dar uma moral aí pra gente, se inscrevendo, acompanhando nossos outros conteúdos também. Muito obrigada sempre a cada um de vocês. E de segunda, sexta, sete e meia da noite, tem live aonde? Na roxinha, meus amigos. O que que saiu lá de filme ontem? Na roxinha? No canal de cortes! Tô falando da roxinha. Mas e o canal de cortes? Já saiu Transformers, vai sair Barbie, vai sair Guardiões da Galáxia, Veloz e Furiosa 10, Maze Warner, Máscara. Tá dando onda, nossa, tem muito vídeo pra ser postado pra vocês, então passa por lá pra conferir, beleza? Verdade, então? Sem mais de longas, bora pro vídeo. Bora, bora meus amigos! Broco, daí eu, inclusive filme de One Piece, tá lá no nosso canal também, já saiu, viu amigo? Verdade. Tudo bem, bora meus amigos. O que é isso? Eu não posso deixar Vive coisa sem encontrar A parte do amanhã seu reino vai tá no chá A irmã ancestral Vai tá na minha mãe Não é culpa dos rebeldes Outro é culpa do rei O moleque quer me encontrar Se eu atrapalho eu te adiantarei Se eu não me engano O meu nome é o meu nome Nossa, velho Eu tô Eu molharei Surasunanoni Logia das Areas Cê não pode me tocar Enquanto isso eu te acertarei Não sei se notou Que estamos em níveis diferentes É a primeira vez Que vê um pirata de verdade na sua frente Areas Morre de sangue Pensa que vai ganhar Deser Espada Morre mesares Areas Cerro totalmente Mulher Valde É afora Esco Entra Termina Captiona Quem trocou é de um perto Eu tô aqui, Vivi, você não entendeu Talvez seja porque o chapéu de palha morreu Vou perguntar uma vez Em alto e pontão Onde que tá o pontão? Onde que tá o pontão? Poderei fazer de tudo Capaz eu ser errei De desafiar o mundo Em 15 minutos tudo isso vai ao chão O país acabará com uma grande explosão Descubriu finalmente Hora mudança de clima Descubriu finalmente que tudo é culpa minha Seu fornatismo idealista me dá nojô Tempestade e chareia os cegam ainda mais Só quem realizar pode falar dos sonhos Você faz pouca coisa para quem fala demais Hora da clima de mim Há há, nem cora me Carra de apludor Prefere teu fim Não confio em ninguém, então vou achar isso sozinho Hora se não é quem o moleque ainda tá vivo De pirata pra pirata adianta o jogo sujo Tu quer ser rei dos piratas? Eu quero ser rei do lume Descobriu como me bater Em meio As areias Mas eu tô me sentindo tão grande Talvez pra combinar com a seca Tudo vai ao chão Que por dia Igualando o jogo inteiro Mas algo me deixe irritado Bota o preço em marinheiro Resolvo contas com um palhaço E aí E aí Quem trocou é de um perto Caraca, ficou muito bom Dá sede só de olhar, né? Nossa, demais, velho Ai, ficou perfeito, mano Nossa, muito bom, mano E uma coisa que eu posso falar pra vocês E é verídico Alabasta a gente assistiu Pelo menos Alabasta a gente assistiu Nesse a gente não moscou Eu mato no peito Eu falo pra vocês, eu assisti Eu me mando Alabasta, David Ah, misera Ele assistiu Caramba Eu assisti essa parte Aquela hora do Luffy lá com a lança Ele morre ou não morre? 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 Ele morre, falou até no som Prava do Enem aqui Vocês estão vendo ali, ó Quem tá olhando pra vocês? O Coetos e o... Michael Azalski O Michael Azalski, ó Tá olhando pra vocês ali, ó Quem deixar o like que eles vão pegar você Eu adorei o som, viu? Tá sensacional, cara De verdade Muito bom É incrível como o Marquinhos consegue trazer Uma vibe muito boa Das músicas dele, assim, né? Todas, todas as músicas É incrível Gostei, a edição tá lindíssima Ai, adorei Esse som de One Piece Muito louco E, meus amigos Aquela parte lá de 15 minutos Mano 15 minutos? É, que aparece lá 15 minutos 15 segundos É, 15 segundos Que aparece lá, assim, ó 15 segundos A natela, assim, ó Daí ele vai correndo assim Já manda aqueles pedidos É, nossa Ficou insano Gostei, gostei do refrão também Nossa, esse finalzinho aí, né? O rei do deserto E outra coisa, meus amigos Vocês gostaram de Alabasta ou não? Não, eu gostei Foi um arco que me surpreendeu muito E, assim, eu acho que em Alabasta É um arco que a gente vê Começa a ver A verdadeira força do Luffy, assim, né? Não sei Não a verdadeira força Mas, assim, eu acho que é um arco que ele Tipo, tá bem mais forte, assim, né? A gente vê ele lutando mais, né? E derrotando alguém, tipo, bem superior mesmo, né? Eu achei um arco muito foda Eu gostei, também E foi aquele arco que não ficou parado O final do arco é marcante Do xizinho aqui também, né? Incrível Eu espero que vocês tenham gostado Comenta pra gente o que você achou E a gente se vê no próximo vídeo